Tô tirando, vai. Com caneta. Tira foto com caneta. Vamos tirar foto com caneta. Tô filmando. Não. Vai, foi. Cabeça quadrada. Ô Bob Esponja, cabeça quadrada. Cabeça quadrada. Olha aí. Tudo cheio depois. Não, não. Ah, não. Ai, não entra. Tem cabeção, hein? E foi a mais cabeça do baiano. Ah, não. Ah, não entra. Não, não. Vai tirar foto, cara. Se colocar um copo, você consegue andar com ele. Fica falando coisa do baiano. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.